Olá, sou o professor César Albano e você está no canal Matemática e Educação. Nós vamos aí a quarta questão do nosso exercício sobre frações para o sexto ano e vamos aí a questão. Uma fábrica produz N brinquedos para certa loja. Na entrega, 75 brinquedos apresentavam algum defeito, correspondendo a um sexto dos brinquedos produzidos. Qual é o valor de N? Ou seja, um sexto de N, que é o total de brinquedos, um sexto de N é igual a 75. Exatamente os brinquedos defeituosos, certo? Então você tem aí que um sexto vezes N vale 75. Bom, aí você multiplica aqui um por N e faz produto dos meios pelos extremos, né? Você multiplica também assim em cruz, tá? Então você vai ter que 1 vezes N vale N. Isso é igual a 6 que multiplica 75, tá bom? Então você faz aqui 75 vezes 6, 6 vezes 5, 30. 0, 3 vai pra cá. 6 vezes 7, 42 e 3, 40 e 5, né? 450. Então seu N, ele vale 450, tá bom? Então a gente tem formalizado todas as respostas, né? Qual o valor de N? N vale 450, ou seja, N é igual a 450 conforme a gente já tinha feito na questão, tá bom? É isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e tire as dúvidas nos comentários.